É impressionante, a gente anda pela rua, a gente vai observando a quantidade de pessoas obesas. E o que é preocupante? As pessoas obesas cada vez mais jovens. Nós estamos vendo muitas crianças obesas, muitos adolescentes obesos, por falta de orientação, por falta de uma alimentação mais equilibrada. A gente pergunta para as pessoas e as pessoas não têm hábito de comer fruta. Parece que é uma coisa do outro mundo, fruta, não é? Então, você vê hábitos tão pequenos e tão fáceis de ser adquiridos não sendo feitos. E o que acontece? Muita fritura, muita massa, muito carboidrato, muita gordura, levando então ao acúmulo de gordura. Isso é preocupante e alarmante. Então, doutora, com relação a esse acúmulo de gordura, também isso é preocupante, mais agravante no portador de diabetes? Olha, Marcelo, a diabetes, ela é uma das causas da esteatose hepática, do acúmulo de gordura. Então, a gente tem, a gente pode até considerar que nós podemos dividir a esteatose hepática, essa gordura hepática, em duas porções. Uma causada pelo excesso de bebida alcoólica, tá? Então, isso leva realmente à esteatose hepática. Um outro caso que seria não alcoólica, tá? Uma esteatose hepática não alcoólica. E tendo como principais causas, primeiro, a obesidade, tá? Então, mais de 70% dos pacientes com esteatose hepática são obesos. Diabetes, como um fator também desencadeante da esteatose. Então, muitos pacientes que têm diabetes tipo 2, têm resistência à insulina e, consequentemente, têm depósito de gordura no fígado. As pessoas que têm colesterol elevado, tá? Grande chance. Então, principalmente, níveis altos de triglicérides têm grande chance de ter acúmulo de gordura no fígado. Algumas drogas que nós usamos, né? Drogas como medicamentos podem levar à esteatose hepática, como, por exemplo, os corticoides, como alguns hormônios e outros medicamentos podem levar à esteatose. Algumas cirurgias abdominais podem levar a algum tipo de esteatose. A própria gravidez, em alguns casos, né? E interessante que a esteatose hepática é mais comum na mulher do que no homem. Provavelmente pela ação do hormônio do estrogênio na mulher. Mas isso não quer dizer que grande parte dos homens têm esteatose. E se a gente considerar que grande parte da esteatose é causada pela bebida alcoólica, então a gente precisa realmente ficar atento a esses fatores, né? Então, é um dado preocupante, é alarmante. Visto isso, que nós resolvemos investir no programa Emagrece Pinda. Então, a partir de setembro, estaremos trabalhando com mais um programa, um programa educativo, um programa onde as pessoas que estão acima do peso poderão participar. Serão nove meses de atividades. Durante esses nove meses, todo um processo de mudança de hábito, de reeducação, tanto na parte emocional, quanto na parte nutricional, nós precisamos aprender a nos alimentar. Não é comer exatamente ou somente aquilo que a gente tem vontade e que nos dá prazer. Não, a gente precisa aprender a ter prazer também nos alimentos que são saudáveis. O que é que eu posso colocar na minha dieta para que eu possa ter uma alimentação? Agora mesmo eu estou vindo do PSF do Santa Cecília e eu fiquei super feliz, porque nós estamos realizando exames agora na população para ver o resultado do trabalho que foi realizado durante os seis meses em alguns PSFs que nós estamos trabalhando. E, para minha surpresa, tem uma paciente que ela emagreceu 18 quilos. 18 quilos nesses seis meses de trabalho. Então, o diabetes que estava descontrolado, hoje está controlado, né? E ela super feliz e os profissionais de saúde da unidade também felizes com aquele resultado. Por quê? Porque a gente está vendo o resultado. E quando a pessoa sai do seu lugar, sai da sua zona de conforto e começa a se empenhar para fazer algo em prol da sua saúde, com certeza absoluta o resultado vem. E é um resultado muito positivo. Assim como essa paciente, a gente tem uma funcionária também da unidade que perdeu seis quilos e organizou. Aí eu perguntei para ela, você passou fome? Ela falou, doutora, pelo contrário. Eu não tive nenhuma fome, eu aprendi a me alimentar. Coisa que eu não fazia antes, que era comer fruta. Hoje, essa semana mesmo, eu desci do ônibus e tinha um carrinho de fruta parado na rua. Eu fui lá, já comprei uma fruta, trouxe para cá para comer. Então, ela falou, eu não vivo mais sem fruta. Então, é algo assim que a gente precisa ensinar a população. As pessoas precisam aprender a se alimentar melhor para que tenha resultados melhores. Então, não vamos esperar a doença chegar, se instalar para a gente evitar as complicações dela. Não, vamos prevenir. Então, vamos trabalhar no antes, na prevenção primária. Como que a gente tem e o que a gente tem que fazer para que realmente a gente tenha mais saúde e não venha amargar com a doença. Eu acho que a gente tem que fazer para que realmente a gente tenha mais saúde.